É, o Slim aí veio aí, o bichinho é forte mesmo, agora vamos testar ele no Agaion aí, ver se ele aguenta o dano do Agaion, aquele primeiro mais forte e os outros né, também que são mais 5 ataques físicos, se eu não me engano aí, vou entrar aqui no Elite, só vou entrar com o Slim, com o Zarga e com o Agaion, vamos ver o que vai dar, o pessoal aí fala que não aguenta o dano do Agaion, vamos ver aí, vamos testar, se não aguenta mesmo, acabei de entrar no Elite 1500 de defesa e 1444 de HP e SPR 700 de cacetada Boid dele, o Ring, o Ring, Carbon Bomb, esse HP ajuda muito, porque ele é muito forte o Liquid Metal Slim, então HP para ele é tudo, o Zarga, Buff 100% e a Yan, com a mitigação dela, mais 30%, Vamos ver se ele ficou, aí ó, 2500, dá um provoquinho aqui né, para ver se ele vai aguentar o dano do Agaion Olha lá, aguentou bem sossegado, fez nem cócegas nele, vamos encher aqui o HP, Vamos ver aí, vamos ver aí, O bichinho é demais hein, o bichinho é forte mesmo, não tem como não, então o teste está feito aí ó, fica um 3, pode entrar com 6, os outros 2 seria o Shayan para matar ele e colocava... é o time está bom aí, colocava 2 para a Shayan aí, mais um... Com uma healer aí certinho, aguenta de boa aí, valeu pessoal, é isso aí, Metal Slim aí, todo mundo viu que ele é forte mesmo, aguenta o dano do Baimoro, do Malboro, que é os mais fortes, vai o Gaião agora, não tem nem o que falar dele, muito forte mesmo, sai aqui né... ...